Famosos que tem pectus scavatum. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Rodrigo. Obrigado Rodrigo pela sugestão de vídeo. E eu separei aqui uma lista de pessoas que tem pectus scavatum, obviamente tem pectus scavatum, mas alguns outros que gera dúvida, né? Às vezes por ser pouco, né? Por ser um pectus scavatum leve, ou às vezes por simplesmente o tórax da pessoa ser diferente mesmo. O fato é que existem famosos que tem pectus scavatum e você olha, você bate o olho e fala cara, isso com certeza é pectus scavatum. Existem outras que tem um caso muito leve, né? O tórax se desenvolveu de uma forma diferente. Às vezes o músculo, né? Ele tá inserido em lugares diferentes ali no tórax, mas não necessariamente é um pectus scavatum. Mas aqui a gente tem uma lista de gente que tem famoso que tem pectus scavatum. Então vamos lá, vamos começar pela primeira aqui, eu nem lembro quem é. Vamos lá. Ah, já tá um novo, hein? Primeiro, Brandon Fraser. Brandon Fraser, não sei se você conhece, dependendo da sua idade, ele é um cara que fez esse desenho aqui, não sei se é o George, alguma coisa assim, não sei se é o... Enfim, eu não sei, eu sei que ele é famoso, né? Ele tá bem mais velho hoje, lógico. Mas a gente consegue ver aqui, ó, o pectus scavatum dele. Ele tem a profundidade aqui no tórax, a gente consegue... é visível uma profundidade aqui. Ele tem as costelas levemente arqueadas aqui, ó. A gente vê que não é tanto. Lógico que ele tá fazendo um mini vácuo aqui, mas a gente consegue ver que as costelas dele são um pouco voltadas pra frente. E o pectus scavatum não é um pectus scavatum, nossa, que pectus scavatum enorme, grave, né? Uma coisa que não chama tanta atenção assim. E aqui nessa imagem, a gente consegue ver um pouquinho melhor também. Eu não consigo dar o zoom aqui, mas essa imagem a gente consegue ver que o tórax dele é um pouco voltado pra dentro. Então, não é um caso grave de pectus scavatum, né? É um caso muito mais leve de pectus scavatum. E a gente consegue, de fato, ver que é um caso de pectus scavatum, né? Tem profundidade aqui, né? Não é uma questão de músculo, é a questão dos ossos e das cartilagens mesmo. Ó, a gente consegue ver que apesar dele ser magro, né? Bem magro, dá pra ver que ele tem até, ó... A gente vê aqui a veia no braço, a gente vê alguns detalhes aqui na barriga, no abdômen de músculo. E mesmo assim, ele tem um pouco de protusão aqui nessa área aqui, né? Nos rebordos costais, então... E a profundidade aqui que é visível também. Então, Brandon Fraser é um famoso que tem pectus scavatum. Lógico, pectus scavatum leve, mas é pectus scavatum. Bom, e agora a gente vai ver aqui o Cody Miller, que é um nadador olímpico. Ele é um cara famoso, né? Ele já nadou aí nas Olimpíadas, ele tem medalha pra caramba. E o pectus dele é visível, né? Ele tem um pectus visível. Não tem como... não tem o que a gente dizer assim, ah, não sei se ele tem. Não, ele tem, tá na cara e não tem o que dizer muito, né? Ele tem aqui todas as características. Ele tem o aprofundamento do cisterno. Nessa parte aqui, mais baixa, né? Que geralmente é aqui, que a maioria das pessoas tem. Aqui é um pouco baixo também, na parte de cima. Ele tem as costelas arqueadas. Percebe-se que ele... Aliás, não percebe-se que ele nada desde criança, mas... Essa é uma informação, né? Ele nada desde os oito anos de idade, depois que o médico indicou ele pra nadar. Tipo, você tem pectus scavatum, né? Foi diagnosticado lá, então, cara, faz natação. Então, ele foi fazer natação, desde os oito anos de idade. A gente percebe que a natação é um esporte, lógico, é um esporte que vai ajudar, né? É bom pra saúde a natação. Ajuda a, muitas vezes, manter a flexibilidade do tórax, da caixa torácica, da caixa torácica, que é um ponto positivo, né? Mas quando os médicos indicam a natação como única, ou como a única coisa que a pessoa pode fazer, eu acho uma coisa bem séria. Porque não, né? Hoje, existe médico que fala assim, não, cirurgia funciona, dá certo. Geralmente, é aquele cara que vai ganhar dinheiro com isso também. Existe aquele médico que fala, não, cara, isso é perigoso, é melhor não fazer e tal. Isso aí é só um problema estético. A verdade é que só quem tem impacto escavado não sabe como é lidar com impacto escavado, né? Então, é difícil a gente, pô, ficar entre as opiniões das pessoas. Cara, o que a gente tem que fazer é pesquisar, saber a fundo se aquilo ali faz sentido, que estão dizendo pra gente. A gente buscar informação e saber, né? Tentar entender aí qual que é a melhor opção pra gente. O que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Esse aqui é o Cody Miller. E agora a gente vai pro próximo aqui, que é o C. Não sei quem é, vamos abrir. Ah, esse aqui é o Polêmico. Esse aqui é o Polêmico. Quem é esse cara aqui? Nada mais, nada menos que o Superman, né? O Super Homem aí. E o... Esqueci o nome daquele seriado lá da Netflix que ele faz, mas enfim. Esse aqui é um caso que pode ter gente que pensa, assim, cara, ele não tem. E pode ter gente que fala, cara, ele tem um pouco. E eu diria que ele tem um pouco, muito pouco. Muito pouco. E também ele tem as inserções do músculo de uma forma diferente do que a gente, às vezes, está acostumado a ver, né? Ele tem um físico mais de endomorfo, na verdade, né? Ele até fala que ele sempre foi meio gordinho. Lógico que aqui ele não está gordinho, mas ele provavelmente tem uma tendência a ganhar peso maior do que, enfim, um ectomorfo ou um mesomorfo. Então, esse aqui é o Henry Cavill, né? O Superman. Então, nessa foto aqui, a gente percebe que tem um pouco aqui de... Um pouco de pot belly aqui, apesar dele ser bem magro, né? Lógico que a postura dele aqui nessa foto vai influenciar nisso, né? Mas a gente vê aqui que tem um pouco, cara. Tem um pouco, mas é coisa mínima também. Aquela coisa do meu irmão. Meu irmão tem pet de escavado também. Mas é muito pouco. Meu pai tem. É mais do que meu irmão. E eu sou o felizardo da família. Eu fui o felizardo da família. Então, nesse caso aqui, ele tem, mas é muito pouco. Lógico, as pessoas... Se você olhar o Arnold Schwarzenegger e vários outros caras aí do bodybuilding, você vai ver que cada um tem um peito diferente, né? O músculo, ele fica inserido em partes diferentes aqui no tórax. Mas no caso do Henry, ele tem a inserção do músculo um pouco diferente, mas também tem um pouco de profundidade aqui no tórax. E essa foto aqui, geralmente, essa sombra aqui, é a sombra que normalmente eu digo que entrega o cara, né? Lógico que ele tá um pouco mais gordinho, né? O peito tá um pouco mais acentuado. Mas a gente vê aqui que tem uma sombra que... Se o Arnold Schwarzenegger, vamos colocar aqui, que é o cara que ele é conhecido por ter o peitoral, né? Bem bonito e cheio e grande e tal, estético, né? Se o Arnold Schwarzenegger tá com a mesma quantidade de gordura e mesma quantidade de músculo aqui, ele teria um tórax que essa sombra não ia bater assim, primeiro. Mas, a gente tem que considerar que a inserção do músculo dele é diferente, é na parte diferente, só que ele tem um pouquinho de profundidade aqui nessa área. Um pouquinho, tá? Então vamos lá pro próximo. Nessa aqui, por exemplo, a gente vê aqui um pouquinho... Ó, tá vendo essa curvinha aqui? Essa curvinha aqui entrega um pouco isso. Essa curvinha aqui. Lógico, tem gente que tem só o arqueamento das costelas e tem o peito de aspecto normal, né? E acontece também de pessoas que têm peitos, mas não têm arqueamento das costelas, né? Ou têm um arqueamento mínimo das costelas. Não diria o padrão, mas o mais usual, vamos dizer assim, é o peito de escavato que tem a profundidade e a protusão aqui dos rebordos costais. No caso dele, a gente consegue ver nessa foto aqui, pelo menos, que ele tem um pouquinho aqui, né? Então a gente poderia dizer aqui que ele tem um peito de escavato mínimo. Mas eu diria que a maior diferença nele, na verdade, é a questão do músculo e não o peito em si. Então vamos lá. Vamos fechar aqui e vamos pra outro. Vamos ver só mais uma foto aqui dele. Beleza. A gente vê aqui, né, que tem gente que tem um músculo aqui, que bate aqui. Ou tem gente que tem um músculo que vem aqui, que é mais reto. E outros que é, enfim, né? As pessoas têm peitos diferentes. No caso dele, a gente vê que ele tem pelo menos um pouquinho de arqueamento nas costelas. E o que poderia indicar aí uma presença de peitos aí. Mesmo que sejam peitos bem leves. Então vamos ver D agora quem é. Vamos ver quem tá aqui. Esse cara aqui é o Rodney Phoenix. Ele é o cara que fez o Joker, né? Qual que é o nome dele? O Coringa, cara. Esse aqui é o Coringa. Caramba, demorei pra lembrar. Esse aqui é o Coringa. E aqui a gente vê, cara, que ele tem uma profundidade aqui, né? E tem um pouquinho de protusão. Lógico, ele não é um caso grave de peitos cavato. Mas a gente vê aqui que ele tem aqui um pouquinho de arqueamento nas costelas e uma profundidade. Vamos ver a outra foto dele. Aqui ele tá bem magro, né? E a gente consegue ver aqui o tórax dele melhor. E a gente vê que ele realmente tem um peitos muito leve. Muito leve. A gente vai ver casos aqui de um cara que tem um peitos muito absurdo de profundo, né? Mas vamos seguir na nossa lista. Basicamente eu tenho essas duas fotos e esse aqui é um cara famoso também. Que tem um peito de cavato leve, tá? Um peito de cavato bem de leve. Lógico que, bom, pela foto e por ele ser um cara que aparece no cinema, não é uma coisa que incomoda ele, né? Ou se talvez já tenha incomodado, eu não sei, não pesquisei a fundo em relação a isso. Mas a gente vê aqui que ele é um cara que tem peitos. Mas ele não tá ligando pra isso. E é um peito bem leve. Agora a gente vai ver aqui quem tá no F, né? Quem tá no F eu não lembro, cara. Esse aqui é o brasileiro, cara. E eu não sei se você já tinha pesquisado, mas Luan Santana é um famoso brasileiro que tem peitos e escavato. Então vamos ver aqui. Eu separei várias fotos aqui dele, né? Pra gente dar uma olhada. Bom, aqui nessa foto não fica tão claro, mas a gente consegue ver que os braços dele são bem grandes quando a gente compara com o peito, né? Isso é uma coisa interessante da gente notar. De primeira, logo nessa foto. Vamos pra próxima. Aqui, nessa foto aqui, a gente já vê com uma... A gente tem uma visão melhor daqui do peitos dele, né? A gente vê a profundidade aqui. E a gente vê que ele é um cara, né? Que tem um físico mais lean, mais magro. Só que a gente vê que realmente tem um aspecto diferente aqui nessa região. E a gente vê, a gente consegue ver a profundidade. Olha o braço dele e olha o peito dele. Isso aqui tá indicando que o cara, ele malha braço. E se ele malha braço, ele provavelmente malha peito também. Só que ele não... Ele tende a não desenvolver muito o peito dele. Talvez por conta do peitos. Não pesquisei a vida a fundo dele. Não sei se isso já incomodou ele, né? Mas a gente vê aqui que ele tem peitos. Apesar de não ser um peitos grave. Tá um pouco além do leve aqui, no caso dele eu diria. Mas vamos ver aqui nas outras fotos. Bom, nessa foto aqui a gente vê que é uma foto dele mais jovem, né? E claramente a gente vê aqui que ele tem peitos escavados, né? A gente tem tudo aqui. A gente tem a profundidade do peito aqui no doce externo. E a gente tem aqui também... A gente tem também aqui a protusão das costelas. Eu diria, cara, que isso é uma coisa que incomodou ele. Olhando aqui, eu diria que é uma coisa que provavelmente já incomodou ele. Provavelmente ele já foi zoado. Como a maioria das pessoas que tem peitos escavados já foi zoado. Que apareceu no público, né? Amigos, né? Amigos. Então, mas eu não posso afirmar. Mas eu diria que por esse peitos aqui, pelo nível de peitos que a gente consegue ver aqui, ele provavelmente... Enfim, já teve alguma... Alguma... Algum problema com isso. Não posso afirmar. Só perguntando pra ele pra saber. Aqui também a gente vê aqui... Um pouquinho do peito. Nessa foto a gente não vê muito. Mas a gente consegue perceber que o peito dele não é muito desenvolvido. O braço é... E a gente consegue ver um pouco da profundidade aqui. Ele também parece que meio que coloca os ombros pra frente aqui. Então a postura... Muitas vezes ajuda a gente a identificar. Tá vendo a postura dele aqui nessa foto, por exemplo? Aqui também ele tá um pouco curvado. Aqui também parece que ele não... Não sei o que ele tava fazendo nessa foto, mas... Eu diria que isso incomoda um pouco ele. Aqui nessa foto também, né? É bem claro que ele tem os ombros mais caídos aqui. E provavelmente ele já recebeu algum tipo de desvoação por isso. Eu... Novamente não posso afirmar, mas eu julgarei que sim. Então aqui a gente consegue ver claramente também a profundidade aqui do cisterno. Vamos ver outras fotos aqui. Essa foto aqui também a gente consegue ver, né? Que tem a profundidade aqui do cisterno, né? O cisterno que ele segue aqui, ó. O cisterno segue aqui. E aqui o cisterno, ele... O músculo, você vê que ele tá mais pra dentro. Tá mais pra dentro aqui. Porque o cisterno, ele faz essa... Ele dá uma entrada aqui. E a gente percebe aqui um pouco das costelas também dele. Vamos ver outra foto. Bom, nessa foto aqui, a gente vê também, né? Que ele tem o Pectus aqui. Então, Luan Santana... É... Agora é oficial. Luan Santana é... É da horda dos... Dos pectonianos aí. Ele também tem Pectus Cavatum. Um cara bem famoso aí. E... Confirmado aqui pra vocês. Luan Santana tem Pectus Cavatum. Bora ver. O próximo da nossa lista aqui. Que é a letra G. Não lembro quem é. Vamos ver. Esse cara aqui, eu encontrei ele. E... Provavelmente ele é famoso. Porque um cara forte desse aqui, não tem como não ser famoso, né? Mas a gente vê aqui. Tem uma foto de antes e depois dele, né? Que é muito interessante aqui pra gente olhar. Nessa foto aqui, né? Não dá pra ver muito bem. Mas a gente percebe o seguinte, cara. O seguinte. Esse cara aqui malhou pra caramba. Ele malhou pra caramba. E o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Ele desenvolveu completamente os músculos, né? Do braço, do peito e tudo mais. Né? Ele malhou. Dá pra perceber que é um cara que se esforçou muito. Lógico, tomou as paradinhas, né? Os Danone. Mas só tomar Danone não resolve, cara. Tem que malhar muito pra chegar nesse nível aqui. De volume muscular e condicionamento físico, né? E a gente percebe aqui duas coisas, né? Que ficam bem aparentes. Primeiro é nessa região aqui. Deixa eu ver aqui, ó. E segundo, aqui. A gente percebe que ele tem pectus leve. Aqui, quando ele tá mais magro, né? Não tá tão evidente. Mas quando ele chegou desse tamanho aqui, ficou bem mais evidente. Por quê? Porque ele desenvolveu músculo e não mexeu na estrutura do pectus, né? E eu diria também que pra ele, né? Geralmente pra pessoas que não tem as costelas aqui, ó. Arqueadas. São pessoas que não tem o que eu chamo de da alavanca do externo, né? Porque quando a gente faz exercício de pectus, exercícios livres ou até mesmo no tratamento com órtese, o que que você quer? Você quer pressionar essas costelas aqui, né? Gerar uma pressão, uma expansão e uma pressão interna aqui dentro do tórax, pra gente movimentar, né? Pressionar a costela e trazer o externo pra frente. Então, na academia, o que que ele fez? Ele malhou o músculo, né? Ele não fez esse processo de pressionar as costelas e a manobra de valsalva, por exemplo, né? A pressão intratorácica, pra ele movimentar o externo e jogar pra frente. Eu não sei a idade dele que ele tinha aqui, mas parece que ele tá bem mais jovem aqui. E eu sei que, apesar dos Danone, demora pra chegar nesse nível aqui de físico. Então, deve ter uma boa distância aqui de idade. Mas ele é um cara que tem pé de escavato, né? E, apesar disso, ele tem um corpo muito massa, né? E, lógico, é um pé de escavato leve também, que ele tem. Então, vamos pro próximo aqui. Se você sabe o nome dele, me deixa saber aí. Vamos pro próximo aqui da nossa lista, que é o H. E esse cara aqui, ó, eu já vi o nome dele, é o Peter Cannon. Peter Cannon. E ele é um cara que tem, em pé de escavato, um bem mais grave, né? A gente vê aqui, é muito evidente, esse cara é um cantor, né? Ele é famoso, que nem eu falei, ele é famoso dentro da bolha dele lá. Mas ele é um cantor. E, cara, o que chama mais atenção é que ele se apresenta sem camisa. Eu também não pesquisei a fundo, mas provavelmente tem relatos. Ele provavelmente já deu uma entrevista onde ele falou sobre isso. E já deve ter falado sobre as experiências dele. Eu vou até dar uma olhada mais a fundo pra saber como é que ele lida isso. Porque é um cara que, mano, ele não precisava aparecer assim em público. Mas ele, aparentemente, faz questão. Tem muita foto dele assim, inclusive. Então a gente vê aqui que realmente, né, ele tem um pé de escavato bem fundo. A gente consegue ver também que, aparente, pelo menos nessa foto aqui, ele tem um pé de escavato bem profundo. E, nesse lado aqui, pelo menos do peito, é mais profundo aqui, ó. Nessa área aqui. Apesar de ser um pé de escavato profundo e simétrico, ao mesmo tempo não é simétrico porque tem uma parte mais profunda do que esse lado aqui. Então é aquela coisa, né? A classificação de pé de escavato leve, moderado, grave. Pé de escavato simétrico, assimétrico, né? É uma classificação que ajuda a somente classificar. Mas sempre vai acontecer de uma pessoa apresentar um pé de escavato completamente... Que não se encaixa em nenhuma categoria de fato, né? Que é o caso dele aqui. Então, nessa foto aqui, a gente consegue ver também. É um caso, assim, esteticamente grave. E eu não posso dizer que, em relação à saúde, seria grave também. Precisaria dos exames, né? Mas, nesse nível de profundidade, pode ser que aconteça algum tipo de problema na saúde. Então, é importante ficar atento a isso, né? Mas ele é um cara que tem pé de escavato bem acentuado, como a gente pode ver aqui nas fotos. Mas ele tá sempre sem camisa, cara. É uma coisa admirável, tá? É uma coisa muito admirável. E eu acredito que ele passou muita coisa, mas ele conseguiu superar aí, né? Então, palmas pra esse cara aqui. O próximo da nossa lista aqui, que é o I, não lembro quem é, vamos abrir aqui. Ah, esse aqui é o primeiro-ministro da Espanha. Um cara famoso na bolha dele, né? Então, vamos abrir aqui a foto. A gente vê que ele tem, né? Aparentemente, uma profundidade aqui nessa foto. Vamos ver na outra aqui. Ele é um cara que, ele realmente tem pé de escavato. Ele tem aqui o tórax, que dá pra ver claramente a profundidade, né? O externo aqui pra dentro. E um pouco do arqueamento das costelas, né? A gente consegue ver em cada uma dessas fotos. Ele é o primeiro-ministro da Espanha. Não tenho certeza se ele ainda é, né? Mas, onde eu encontrei essa foto aqui, dizia que ele era o primeiro-ministro da Espanha. Ele não acompanha a Espanha pra saber quem é o presidente hoje da Espanha. Mas, ele é um cara aí que, se não é o ministro da Espanha, ele já foi o ministro da Espanha. Então, tá aqui um cara que tem pé de escavato. E que, dentro da bolha dele, pelo menos ele é um cara famoso. Pelo menos uma figura pública aí, né? E agora a gente vai pros dois últimos aqui da nossa lista. De novo, não quer dizer que só eles têm, né? Mas é o que eu encontrei. E se você sabe de alguém, cara, que tem pé de escavato, me conta aí nos comentários pra eu pesquisar. E a gente, inclusive, aumentar a lista aí de famosos que tem pé de escavato. A gente pode, inclusive, analisar juntos, né? Vamos ver outras pessoas aí que se encaixam aí, que a gente pode dizer, não, esse cara aqui tem pé de escavato, esse cara aqui parece que tem. Vamos montar essa lista aí. Pode ser uma coisa interessante. O Jota, quem é aqui no Jota? Ah, esse aqui é mais um nadador, né? Amigo lá do Cody Miller. Esse aqui é o Peter van den Hoffenberg. Não sei como é que fala o nome dele, me desculpa. Mas é um cara que, visivelmente, ele também tem pé de escavato. A gente olha aqui que ele tem todas as características. Não dá pra dizer assim, não, acho que não tem. Não, ele tem pé de escavato. Ele tem aqui a protusão dos reboltos costais, a saliência aqui nas costelas. E tem a profundidade aqui do cisterno. O Cody Miller, ele nada desde criança. Não sei se ele teve a mesma história, mas é bem provável, né? Que ele tenha ido pro médico e, né? De novo, não que natação seja uma coisa ruim. Mas eu acho que, assim, cara, uma criança com 8 anos, se busca logo, no princípio, né? Seguir um método de exercícios, ela consegue amenizar muito e até mesmo corrigir o pé de escavato. Então, por isso que eu sempre, eu bato muito nessa tecla. Aqui mais uma foto dele. Então, esse é um cara que tem pé de escavato também, né? Nadador. Famoso aí na bolha dele. Eu não conheci esse cara, mas ele é famoso na bolha dele. E ele tem, de fato, pé de escavato também. Agora a gente vai pro último aqui, que eu não lembro quem é. Vamos abrir. Ah, esse aqui é um lutador de UFC, o Robert Drysdale. Vamos ver aqui o Robert Drysdale. Nessa foto aqui, cara, aparentemente, ele tem o pé de escavato mais deslocado aqui, né? Ele tem as características. Tem, aparentemente aqui, a gente vai ver em outras fotos, o peito aqui, né? Nessa parte do peito aqui, né? Do cisterno, um pouco mais funda. E a gente vê aqui uma assimetria nessa foto. Vamos ver nas outras. Ele tem, lógico, a protusão aqui dos rebordos costais. Nessa foto aqui, fica bem mais evidente, né? A protusão aqui das costelas, né? E essa profundidade aqui do cisterno. Fica muito mais visível. Vamos ver nas outras fotos. Nessa foto aqui também, né? A gente consegue ver aqui, claramente, que ele tem uma profundidade aqui. E sempre, cara, lembrando que pessoas que têm pépteos nunca vão apresentar o pépteo tudo igual, né? Porque o corpo, ele se desenvolve de uma forma diferente. Então, às vezes, a pessoa pode ter essa parte aqui mais funda. E outras não. Tem outras pessoas que só têm essa parte aqui funda. Assim como tem casos de pé de escavato leve e grave. E a mesma coisa vale para as costelas. Vamos dar uma olhada aqui em outras fotos. Aqui, né? Apesar de ser uma foto de frente, a gente consegue ver que ele, de fato, tem pépteos cavatum, né? Está bem claro aqui. E é um pépteos cavatum, provavelmente, aqui, mais assimétrico, né? Mais para um dos lados aqui. E aqui fica ainda mais evidente, né? O pépteos cavatum dele. Nessa foto aqui fica bem mais evidente. Todas as características aqui. E nessa foto aqui, é até interessante, né? Porque a gente tem uma base aqui para comparar. A gente vê aqui, ó. Nessa porção, nessa região aqui, ó. Olha como é diferente aqui, ó. Olha a curva que faz aqui. E olha aqui. A gente consegue ver aqui todas as características que indicam que essa pessoa tem pépteos cavatum, de fato. E provavelmente, né? Não sei qual que é o lado que ele tem pépteos cavatum. Vou até voltar aqui na imagem para ver em relação à tatuagem. Olha, a gente vê o seguinte, cara. Aparentemente, ele tem o pépteos cavatum mais deslocado, né? Para esse lado aqui, onde não tem essa tatuagem, né? E aqui, essa imagem, a foto está como? Está mostrando o lado melhor dele. Então, provavelmente, do outro lado, aparenta ser mais fundo o pépteos cavatum dele, né? Provavelmente. Provavelmente. Talvez na hora da foto escolher esse lado aqui, por ser mais estético. É uma possibilidade. Não sei, não posso afirmar. Mas, como eu conheço, eu sou fotógrafo também, né? Já trabalhei fotografia aí durante uns dois anos e... dois anos e meio, mais ou menos, na minha vida. E eu sei que fotógrafo se preocupa sempre com relação a essas coisas. Então, é bem provável que isso tenha acontecido na hora da foto. Ou talvez ele mesmo se pousou para a foto assim, né? Desse lado. Não sei. A gente não sabe o que a pessoa passou com o pépteos na vida dela para saber se ela se incomoda até hoje com isso ou não. Mas é um cara aí que sempre está parecendo de... A gente não sabe o que o pépteos na vida dela, mas não sabe o que o pépteos na vida dela. Então, não tem muito pra onde escapar. Mas é isso. A gente chegou aqui no final da nossa lista. Teria outros aqui para entrar que não necessariamente são pessoas muito famosas, mas que valeria a pena entrar aqui. Então, se você encontrar qualquer pessoa que tenha, mesmo que ela não seja tão famosa, por favor, deixe aí nos comentários para fazer o vídeo 2 aqui, para a gente dar sequência. Pode ser interessante aqui a gente dar uma analisada nisso. Então, se curtiu esse vídeo, deixe aí a sua curtida. Por favor, se inscreva aí no canal. Bora fazer o canal chegar a 200 inscritos. Está quase... Pô, está chegando. A gente chegou. Tem pouco tempo em 100 inscritos e logo, logo vai bater 200. E a meta é mil. A meta é mil. Vamos achar aí mil pessoas e vamos crescer a nossa horda. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado, Rodrigo, pela sugestão do vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!